Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia! Professor Júlio César de Matemática, pessoal do sétimo ano. O tema que a gente está vendo é expressões numéricas, tá bom? Já mandei lá na plataforma as questões de 1 a 6, está lá na plataforma, da página 71. Ou seja, quem tem o livro, preocupa só de escrever, nem passar o conteúdo para as respostas para o caderno, tá bom? E mandar para a plataforma, que eu estou aguardando, tá bom, pessoal? E o tema que a gente está vendo é expressões numéricas. Sempre quando a gente vê esse tema, esses números aqui, a gente fica um pouco com medo, um pouco preocupado. Meu Deus, por onde começar e como eu vou fazer esses exercícios? Mas não tem problema não, pessoal. Durante esses vídeos que eu sempre mandei para vocês, sempre eu tentei o máximo ser didático para poder resolver essas questões, tá bom? Ou seja, e quem está acompanhando o nosso grupo aí, eu sempre digo, pessoal, estou atento, viu? No WhatsApp, viu? E estou atento também no plataforma. O pessoal mandar para mim, eu estou sempre respondendo o pessoal, tá bom? Quando a gente vai resolver expressões numéricas, é bom que a gente sempre aprenda essa regra aqui. Porque nessa regra, ela faz com que a gente tente resolver isso aqui de forma bem mais rápida e mais precisa, tá bom? Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é 12 mais 30 vezes 5 mais 2. Ou seja, eu resolvo quem aqui primeiro? Mais ou vezes? Vezes, pessoal. Porque aqui, ó, 5 vezes 30 dá 150. Baixo 2. Olha só. Com mais 12. Está vendo? Ou seja, abaixei o 12 mais, multipliquei, porque no próprio, mostro, nesse exemplo aqui, disso eu tenho que dar a prioridade que eu moro, a multiplicação, tá bom? Nesse caso aqui, eu dou a prioridade do lado esquerdo. Logo, 12 mais 150 dá 162. Abaixo mais 2 vai dar 164, não é isso? Ou seja, 150 mais 12 dá 162. 162 mais 2 dá 164, tá bom? Ou seja, aqui é uma divisão, viu, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é uma divisão, porque no outro vídeo que eu fui fazer acabou apagando, mas tá aí. Nesse caso, tem uma multiplicação, ó, menos divisão e adição, tá vendo? Quem eu dou a prioridade primeiro e segundo? Segundo esse mostróleo, com quem eu dou a prioridade nessas operações aqui? Segundo ele tá dando a prioridade de multiplicação ou divisão. Olha só, tem uma divisão aqui e tem uma multiplicação aqui. Eu vou dar a prioridade primeiro nessa divisão, né? Vamos lá. 40 dividido por 4, né? Vou fazer de caneta vermelha pra ficar melhor, né? Dá 10. Abaixo o mais e o 2. Ó, o sinal de mais foi. Baixei, abaixo o sinal de menos. Abaixei o 2, abaixei o x e o 18, tá vendo? Pronto. Olha o que que acontece. Vezes menos e mais. Desses três, quem eu dou a prioridade? De vezes menos e mais. Eu venho aqui. Vezes, né? Ou seja, 18 vezes 2 dá 36. É a mesma coisa de 2 vezes 18, tá bom? Dá 36. Abaixo o sinal de menos. Abaixo o sinal de 10 mais 2. Olha só. Agora, pessoal, quem eu dou a prioridade? Mais ou menos? Tanto faz, né? Ou mais ou menos eu posso conseguir desenvolver essa questão. Mas eu vou dar prioridade, esse lado esquerdo aqui hoje. Por exemplo, 36 menos 10 dá 26. 26, 26 menos 2 dá 26 mais 2, quer dizer, vai dar 28. Tá vendo? 36 menos 10 dá 26. Abaixo o 2 é igual a 28, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui, pessoal. Por exemplo, aqui. Aqui tem parênteses diferentes daqueles outros que não tem parênteses, entendeu? Olha só. Ele é 30 mais 14, dividido por 2, mais 2, é isso? 30 mais 14 dá quanto? 40 e 4. Abaixo a divisão. 2 mais 2 dá 4, pessoal. Olha só. E 44 dividido por 4 dá 11. Tá vendo? Como é interessante, dá 11. Eu entendo para esse resultado aqui, olha aqui, para essa questão, quem eu dou prioridade? Lá nesse exemplo, ele está pedindo que eu dê prioridade ao parênteses. Não é isso, pessoal? Eu dou prioridade ao parênteses. A partir do momento que eu der prioridade ao parênteses, é o que a regra pede, eu vou logo resolvendo logo a questão. Ou seja, 32 mais 2 dá 34. Abaixo, esse pontinho aqui significa multiplicação, tá bom? Multiplicação. Baixou multiplicação. Baixou 4. Olha só. Mais. Baixou 16. Olha só. Fazer aqui mais um minutinho, peraí. Baixou 16. Tá vendo? Tá vendo? Agora ficou adição e multiplicação. Segundo a regra, quando eu volto para cá, olha lá para frente para a regra. Aqui. Quem eu dou prioridade? Soma ou multiplicação? Ó, soma está aí embaixo. Ele pede com que eu dê multiplicação. Primeiro na regra, parênteses. Segundo, conchetes. Terceiro, chave. Quarto, multiplicação ou divisão. E quinta, soma ou subtraindo, tá bom? Nesse caso, a multiplicação. Não é isso, pessoal? Olha só. Para mim poder resolver essa daqui, eu pego 34 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 4 e vice-versa. Vai dar 12. 12 com mais 1. 13. Ou seja, 136. Aqui, pessoal, vai dar 136. Olha só. Está vendo? 136. Está vendo? Com mais, abaixo o sinalzinho de mais, 16. Olha só. 16, não é isso? Ou seja, se eu tenho 136 com mais 16, vamos fazer essa conta aqui para saber o resultado dessa expressão numérica, tá bom? 6 mais 6 dá 12. Sobe 1. É isso? 1 mais 3, 4. 1 mais 1, 5. Olha só. Está vendo? E 1. Baixa 1. Ou seja, o resultado dessa expressão numérica é 152, pessoal. Está vendo como foi fácil, prático da gente poder resolver essa questão? Está vendo? Agora, quando a gente vê essa daqui... E... E... E...